O que é isso aí, amigo? Calma aí, calma aí, calma aí. Como assim? Sem Chained Eccles aqui, a gente precisa mudar essa lista aqui, cara. Tudo bem, eu gosto de você, David Diver. David Diver é um jogo muito legal. Mas David Diver na categoria indie é tipo aquele herdeiro que quer ensinar como ganhar o seu primeiro milhão vendendo curso. Então, eu tiraria ele aqui e colocaria... É, acho que agora tá bom. Chained Eccles. Esse indie é muito bom. Por que que ele foi esquecido? Mas a gente vai lembrar dele aqui hoje. Chained Eccles, um dos melhores indies aí criados recentemente. E assim, um negócio feito de milagres mesmo. Isso porque o Chained Eccles tava sendo desenvolvido há sete anos. E o milagre é que ele foi feito por apenas uma pessoa, um único desenvolvedor conhecido como Matthias Linda. Esse cara aí é brabo. Ele era fã de diversos jogos e teve seu primeiro contato em criar jogos Utilizando o RPG Maker. Que cara, isso aqui é uma baita de uma coisa legal. Pelo fato de que eu hoje conheci muito da base de linguagem de programação Utilizando o próprio RPG Maker. Eu brincava muito nisso aqui. E ele tinha jogos favoritos como Xenogears, Terra Gima, Secret of Mana, Breath of Fire. Enfim, vários jogos que culminaram ali muitas dessas referências a criar o Chained Eccles. Que foi um jogo que teve um bom ali recebimento no Kickstarter. E assim ele conseguiu apoio para criar o seu projeto. E então, em dezembro de 2022, o jogo saiu. O Chained Eccles foi bem recebido demais no Metal Quake. Com exceção do PlayStation 4, o resto todo ele recebeu tudo acima de 90 a mais de nota. O que é muito legal para um jogo sendo feito por apenas uma pessoa, cara. É um baita de um mérito. Um jogo que ficou tanto esquecidinho aí, mas que merece, claro, ser lembrado. E ter pelo menos sua referência aqui no canal. E hoje a gente vai falar do porquê o Chained Eccles é tão querido. O que faz o jogo ser tão bacana. Vamos comentar sobre ele aqui. Então deixa seu like, se inscreva aí no canal e vambora para o vídeo. Bem, Chained Eccles começa tudo apresentando dois personagens. Que são dois mercenários. Que é Glenn e Kylian. Dois amigos que estão no reino, na ilha. Que estão na ilha de Valens. O objetivo deles é ir até uma batalha. Quebrar um tal de orbe. Que simplesmente move os conhões dos inimigos. Então, assim que nós estamos num navio ali que flutua. A gente precisa ir para este local que está no meio da batalha. Nesse caminho, nós enfrentamos alguns inimigos. E o jogo aos poucos vai apresentando os combates. E algumas mecânicas de combate dele. Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a gente pega a nossa Sky Armor. Que é uma espécie de mecha. Que a gente pode entrar e que serve para voar em certos trechos. E a gente enfrenta um inimigo que também está utilizando uma Sky Armor. Depois, a Sky Armor quebra e a gente cai na ilha. Onde a gente controla os personagens e alguns outros inimigos na parte. O que acontece é que, ao quebrar esse objeto. Na verdade, ele era meio que uma espécie de armadilha. Que a gente não sabe quem criou. Hum, então esse negócio que eu tenho que quebrar é só bater nisso aqui? Porque ele era, na verdade, um Grimório. E esse Grimório, ao ser atacado, liberou uma energia tão forte. Que com exceção de alguns metros de onde estavam os nossos personagens. O resto todo foi destruído. Então, ele criou, tipo, uma destruição absurda em um raio de quilômetros. E óbvio que quem fez isso, quem atacou, foi o Glenn. E ele ficou bem sentido por causa disso. E essa é uma das motivações do personagem. Descobrir o segredo por trás disso. E impedir que essa catástrofe aconteça novamente. Em seguida, o jogo corta para apresentar vários outros personagens. Que futuramente vão compor a parte do nosso game. Nós vamos, então, até a cidade de Farnspot. Que fica no reino de Scania. Onde somos apresentados a Lenny e a Rob. Lenny, ela, na verdade, está disfarçada. Mas ela é a princesa de um outro reino. Conhecido como Tarim. Que vive meio que em conflito com esse reino de Scania. E ela está sendo seguida ali pelo Rob. Que, ao ver ela fugir, foi atrás dela para proteger. A Lenny é uma princesa. E ela queria conhecer um pouco mais do mundo. E o Rob simplesmente a seguiu. Eu acho que é clássico todo JRPG ter um personagem que é insuportável. Vocês lembram do Stainer do Final Fantasy 9? Nossa, que ódio daquele personagem. E aqui a gente tem um Rob, cara. Que é tão chato igual. Dá licença aqui. É insuportável por um outro personagem que é o Vitor. Que ele é um escritor de poema. Ele desenvolveu as primeiras máquinas de escrever. E assim ele conseguiu distribuir muito da sua obra. E ficou meio que muito conhecido no mundo. Inclusive, ele é um ótimo ali pessoa para poder dar buffs e curar a nossa party. E também, o Vitor logo em sequência. Ele é meio que roubado por uma personagem de uma ladra de vermelho chamada de Siena. Que é a minha favorita, inclusive. A gente joga com ela. E ela é uma espadachinha muito forte. Ficava sempre fixa na minha party. E ao jogar com a Siena, nós vamos para o esgoto. Onde nós encontramos um craque. E lá, a gente encontra também o Killian e Glenn. Que são os personagens do começo do jogo. E eles se unem ali com a gente. Acontece, né? Que as coisas vão se dragongolando. E a gente acaba indo para o castelo. Onde todos esses personagens se encontram. Cada personagem tem a sua história, a sua profundidade. O que torna eles personagens bem únicos e legais. Eles acabam tendo sempre aquela discussão entre personagens e grupos. E cada um mostrando meio que sua individualidade. A sua personalidade. Isso é algo muito legal. E você pega carinho por um personagem ou outro. A mais do que outro ali. Justamente por causa disso. E as motivações desses personagens. Elas meio que se emaranham com a história. Deixando ela bem mais harmônica. E extremamente ali competente. O Glenn encontra a Lenny. Ele está procurando um pouco mais sobre o Grimório. Entretanto no meio de tanta confusão ali. Acaba que o castelo é atacado por um monstro. E basicamente ele foi atacado pelo reino de Tarim. Pelo irmão da Lenny que é a princesa, né? E depois de derrotar o monstro ali. Passar pelos inimigos e desafios. A gente vai seguir até esse reino. Para descobrir mais o que está acontecendo. Glenn quer saber um pouco mais sobre o Grimório. E como impedir. E a Lenny quer simplesmente impedir o seu irmão. E acaba que os personagens acabam tendo um objetivo em comum. Para chegar até lá. Entretanto esses não são os únicos personagens. Que vão ter no jogo. Conforme vai chegando até quase até o final do jogo. Novos personagens aí vão sendo apresentados. E eles são bem legais. Isso aqui é um dos pontos mais legais de Chen e Decos. Assim nós somos jogados no mundo. No mapa onde nós lutamos. Infrontamos inimigos. E avançamos na história. E agora eu acho que fica pertinente. Eu explicar um pouco do combate desse jogo. Por turnos. E bem interessante até. Então você não gosta de combate por turnos. Mas você está sendo hipócrita. Você sabia? Você já discutiu na internet alguma coisa? Discussões na internet são feitas por turnos. Por que você odeia combate por turnos então? Existem duas espécies de combate. Os combates por terra. Que são com os personagenzinhos mesmo. E os combates utilizando as skyarmers. Que são as armaduras ali. E elas são mais limitadas a alguns personagens. E esse combate muda pouco a sua essência. O combate por terra. Ele tem uma coisa. Que é uma barra que fica ali em cima. Chamada barra de overdrive. Essa barra tem algumas características específicas. E que podem mudar o ramo do combate. Quando ela está no amarelo. Por exemplo. O ataque aqui fica neutro. Você causa dano normal. Os inimigos causam dano normal. E você tem uma quantidade específica de gasto de mana. Quando você utiliza alguma habilidade no game. Quando ela vai para a linha verde. Aqui é o melhor ponto para se ficar. Porque ela vai causar mais dano nos inimigos. Você vai tomar menos dano. E vai consumir menos TP. Entretanto. Quando ela toma um overheat. Que ela fica no vermelho. Você toma mais dano. E consequentemente. Você causa menos dano. E gasta mais TP. E o jogo precisa se equilibrar nisso aqui. Então existem habilidades. Que você utilizando. Vai aumentar a sua barra para a direita. E consequentemente vai chegar no vermelho. Mas existem algumas habilidades ou outra. Que dependendo. Elas vão jogar a sua setinha para a esquerda. E você precisa tentar equilibrar. Utilizar essas habilidades. Para você não ficar chegando sempre no vermelho. Porque senão você acaba se esfarrapando. Principalmente em luta de bosses. E ainda para você diminuir a barra de overdrive. Você pode trocar os membros da party. Pois é. No meio do turno. Você pode trocar entre esses membros. E esses membros trocados. Que são os membros que não estão ativos naquela luta. Eles vão ficar ativos. E a sua barra de overdrive. Vai diminuir também. O que é uma estratégia boa. Você colocar membros. Mas você precisa definir. Quais membros vão ser trocados. Entre quais personagens. Então um personagem como o Glenn. Por exemplo. Você vai definir um membro. Que vai ficar ali. Para ser tocado por ele. Você não pode trocar por qualquer outro membro. Que está ali no banco de reserva. Por exemplo. E mais ou menos é assim que o combate funciona. Existem diversos tipos de habilidades. Desde habilidades que vão dar debuffs. Ou vão dar ataques fortes. E também você tem ali o ultramove. Que é tipo um especial que vai carregando. Alguns chefes podem modificar esta barra de overdrive. Colocando o vermelho meio que no meio. Por exemplo. Ou em alguns outros pontos ali da barra. Mas eles são bem raros. Mas isso pode de fato acontecer. E mudar um pouquinho a luta. Os inimigos também possuem fraquezas a alguns elementos. Então é importante você ter sempre um mago. Ou algum personagem que tenha elementos. Tipos de terra. Fogo por exemplo. Que isso vai causar danos maiores. Padrão em qualquer RPG né. Mas uma das coisas que eu mais gosto do combate do TN Deckles. É que diferente de muitos JRPGs. Em que você termina a batalha. Com dois. Cinco de HP. Sei lá. E você precisa ficar entrando em menu. Utilizando poções. Se curando. Ou vai utilizar a habilidade do personagem para se curar. Isso não existe em TN Deckles. Cada luta é uma luta. Ou seja. Se você terminou falecido. Se você terminou com um de HP. Gastou todos os seus recursos. Mana e etc. Na próxima luta. Está tudo cheio novamente. Seu HP se cura. Suas manas se curam. E você pode utilizar tudo novamente. Isso é muito legal. E isso não deixa o jogo mais fácil. Porque o jogo é equilibrado dessa maneira. Então você passa sufoco sim em algumas partes. Mas você não precisa ficar preocupado. Será que eu uso uma porção de cura? Pô. Eu preciso voltar na cidade para me curar. É muito mais confortável. Ah, eu estou com pouca vida. Eu preciso chegar na cidade. A cidade está longe. Cara, deixa eu ver se eu acho alguma poção aqui. Que está complicado. Não. Não. Isso aqui não é poção. Eu estou sem poção, maluco. E a gente tem o combate utilizando os Skyarmors. Os Mechas. Que eles são um pouco diferentes. Isso porque existem dois extremos. Do esquerdo e do direito. Que eles são vermelhos. E você fica ali no amarelo. Esses Skyarmors possuem marcha. Marcha 0, marcha 1 e marcha 2. Que você pode alterar no seu turno livremente. Entretanto, só pode alternar uma marcha por turno. Na marcha 1. Você causa dano normal. E a barra se movimenta para a direita. Na marcha 2. Você causa dano maior ainda. Entretanto, a barra se move para a esquerda. E na marcha 0. A barra não se move. Mas você não pode utilizar magias. A marcha 0 serve para quando acabar a sua mana. Ou TP. Porque aqui é a melhor forma de você encher com ataques básicos. Então você vira e mexe. Tem que voltar para a marcha 0. Para depois jogar para 1, para 2. E voltar para 0. Então você tem um gerenciamento de marchas. Ao mesmo tempo que você gerencia a barra que está lá em cima. E esse é o combate dos Skyarmors. Em resumo. É um combate bem competente. Diferentinho do padrão. E que você fica toda hora ali. Tentando gerenciar a barrinha. Que deixa ele bem divertido. As habilidades são bem legais. Cada personagem possui habilidades focadas neles. Alguns personagens são focados em curas. Debuffs. Outros personagens são para causar algum tipo de dano. Para deixar inimigos mais lentos, por exemplo. E personagens são focados às vezes a dar mais dano em área. E danos ali a únicos inimigos. E isso cria uma coisa bem harmônica. Onde você vai montar na sua file. Com personagens que você gosta. E você pode ficar trocando a qualquer momento. Sempre tendo que gerenciar a barrinha que fica lá no canto. Senão né. Você entra em overdrive. Isso pode dar problema. Mas ele é muito divertido. Sim. Todo jogo ali eu fui jogando. E esse combate não enjoava até o final. E o mundo de Chained Echoes é dividido por blocos. Além disso você tem tipo uma espécie de mini mundo. Onde você navega voando por ele. E que você pode cessar algumas áreas. Até algumas áreas opcionais. Esse mini mundo funciona de uma forma bem semelhante. Que a gente tem nos JRPGs né. Mas o mapa ali quando você desce. Eles são divididos por blocos. Tipo Ragnarok e Final Fantasy XII. E você vai movendo entre os blocos dessa mesma área. Nesses blocos você encontra inimigos. Baús. E itens pra você coletar no chão por exemplo. E você explora o mapa desta forma. E tem uma coisa bem interessante. Que eu acho muito legal. Que é o charme de Chained Echoes. Que é o board. É um quadro que você possui tipo um tabuleiro. E que nesse tabuleiro você vai realizando feitos. Ou seja. Tem mapa que pede pra você pegar 5 baús. Ou todos os baús daquele mapa. Ou derrotar 3 tipos de inimigos específicos daquele mapa. Pegar tais itens. Descobrir tal dungeon daquele mapa. Derrotar ali por exemplo. Um inimigo apenas com um personagem. E você tem tipo. Essas mini conquistas eu poderia dizer. Que você vai desbloqueando no board. E conforme você vai desbloqueando isso em sequência. Ah sei lá. Você desbloqueou 5 em sequência. Você vai ganhando pontos por isso. Você ganha por exemplo. Os Grimores Shards. Que são a forma de você upar o personagem. Aqui você não upa apenas lutando na batalha. Na verdade você só ganha pontos pra upar habilidades que você já tem. Pra você desbloquear novas habilidades. Você precisa dos Grimores Shards. E assim. Derrotando bosses e inimigos específicos do jogo. Ou completando o board desse game. E fica viciante cara. Porque ele não é um negócio extremamente difícil. E é gostoso de fazer. E você quer fazer. Porque você é bem recompensado por isso. Porque seu personagem está ganhando habilidades novas. Eu acho que isso aqui é um dos charmes bem legais. E me dá uma vibe bem Final Fantasy 12 cara. Que é um dos meus jogos de Final Fantasy. Se não meu favorito. E cara. É muito legal completar o board desse jogo. E você se sente progredindo na história. E acaba tornando a exploração bem mais pomposa. A exploração também pode ser feita mais a frente. Com os Armors. Com os Sky Armors. Pois é. Você pode utilizar os Sky Armors. Para chegar em alguns locais. Porque o Sky Armors voa. Então tem um momento da história. Que você avança. Que você pode meio que voar livremente pelo mapa. E alcançar áreas que você não alcança a pé. Isso faz você voltar em alguns mapas. E pegar coisas. E descobrir coisas. Que você ainda não tinha feito também. Você ainda possui uma base secreta. Que ela vai evoluindo. Conforme você recruta mais pessoas. Para você recrutar algumas pessoas. Basta você conversar com alguns NPCs. Ou alguns NPCs precisam de uma determinada quest. Para ser concluída. Que são as sidequests do game. Fazendo essas sidequests. Esses NPCs serão recrutados. E vão para sua base secreta. E alguns deles. A grande maioria deles. Liberam algumas coisas passivas. Como por exemplo. Você pode fazer upgrade das suas armas. Ou por exemplo. Você ganha mais experiência. Para poder colocar nas suas habilidades. Já desbloqueado. Toda vez que você termina o combate. Tinha um que ele mostrava. Se você já pegou todos os itens. Que estão naquele mapa ou não. Então são passivas interessantes. Que vão te ajudar. Na progressão do jogo. E te induz a recrutar esses membros. Que servem só apenas para liberar essas passivas. E eles ficam lá. Na base. Sem fazer nada. Apenas ajudando de forma totalmente indireta. Chilidecals é um jogo que combina tudo muito bem. Você vê que ele não faz nada de mega inovador. Mas tudo que ele faz é direitinho. É gostoso. E é divertido. A exploração é boa de se fazer. O combate por turnos é divertido. É dinâmico. E você não fica cansado. E os personagens são muito bons. A história vai revelando aos poucos. Coisas muito mais profundas sobre o enredo. Background de personagens mais misteriosos. E as coisas vão se interligando. Seja pelos grupos e facções diferentes que o jogo tem. Seja por motivações e escolhas diferentes dos personagens. É algo muito legal de se ver. É um jogo muito completinho. E é um jogo que mereceria muito mais atenção. Por parte dos amantes de RPG na minha opinião. Mas infelizmente Chained Eccles tem um único problema. Esse jogo foi desenvolvido por uma pessoa só. O que a gente entende. Mas é bem triste. Porque se você jogar ele atualmente nos consoles. Você precisa saber inglês. O jogo está em inglês. E não em português. Se você joga no PC. Você tem traduções feitas por fãs. Que é bem bacana. Mas nos consoles ainda não. E eu acho que esse foi o ponto negativo do game. E foi uma coisa que me fez demorar. Até falar desse jogo aqui no canal. Infelizmente eu gostaria que Chained Eccles. Recebesse uma atualização. Nem que fosse uma atualização de tradução dos fãs mesmo. Só para a galera poder curtir. Vamos fazer esse apelo dos desenvolvedores. Quem sabe. Ao desenvolvedor. Mas é isso. Isso é Chained Eccles. Esse aqui é um dos índices mais esquecidos de 2023. Barra 2022. Porque ele lançou em dezembro né. E eu adoraria vê-lo aparecendo no The Game Awards. Porque isso ajudaria um pouco esse jogo a ser divulgado. Mas estou tentando fazer minha parte aqui. Divulgando esse JRPG maravilhoso que é Chained Eccles. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau.